Sim, o VB é mini. Tá. Fica aí ou fica aqui? Relaxa. Vai tomar no cu, cara! Subi muito roubado, véi. Relaxa, eu vou tentar dar uma pompadinha aqui. 50. O cara tá pegando tudo de primeira. Nossa box. Rollet, moleque ruim da porra, velho. Não dá, véi. Subi é muito roubado, véi. Não dá, cara. Não dá, cara! Eu tô segurando o build e eu tô tomando tiro. Olha o timing, véi. Ralei, é muito difícil não tiltar, véi. Caralho, cara! Tô segurando o build e tô sendo estourado, velho. O cara é ruim ainda. Vai tomar no cu, mano. O cara é ruim ainda. Vai tomar no cu, mano.